Olá, boa noite, glória a Deus, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, eu me chamo Tio Willams, eu sou daqui do estado de Sergipe, fui convidado pela tia, a pregadora Tia Lu, para hoje estar participando junto com vocês desse seminário que deu início desde segunda-feira, domingo estamos encerrando o nosso seminário e eu fui um dos convidados e quero aqui desde já agradecer a tia Lu, a tia Fati e as demais tias que estão fazendo parte desse seminário, quero aqui também agradecer ao nosso Deus por permitir que eu está fazendo parte desta linda obra do Senhor Jesus Cristo, como eu disse eu me chamo Tio Willams, fico feliz por estar participando, sou daqui do estado de Sergipe, certo? Sou do estado de Sergipe e vim aqui com o intuito de falar sobre o homem no Ministério Infantil, né? Sabemos que é um trabalho difícil, né? Porque lidar com crianças, todo mundo sabe que não é tão fácil, tão simples, mas quando tem amor, tudo se torna simples, porque quando a gente coloca Deus na frente, se torna mais fácil para poder falar do amor de Jesus Cristo, né? Então eu fico feliz poder estar aqui com vocês, né? É um desafio, para mim está sendo tudo novo, né? Eu fico feliz, como eu disse, a parte do Senhor Cíntia, seja bem-vinda, Deus abençoe Cíntia Fernandes, é uma bênção a tia Cíntia, viu gente? O que eu estava dizendo aqui? Foi um desafio, eu aceitei esse desafio e estou aqui para falar de Jesus. Então vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, quero convidar todos a participar comigo dessa oração, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, porque como vamos falar da obra do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que sempre devemos estar em contato com Ele, né? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos orar todos juntos. Soberano Deus e Eterno Pai, meu Deus e meu Senhor, nesta noite Jesus Cristo, te rendo graças, te rendo louvor e adoração, porque Tu és santo, Tu és lindo, Tu és belo, é maravilhoso, aleluia. E a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, ela é real. Mesmo sendo nós, somos falhos, pecadores, porque reconhecemos, Senhor, as nossas dificuldades e as nossas limitações, mas fazemos a obra por amor ao Senhor, porque o Senhor colocou dentro de nós uma chama que arde que nem fogo, para fazermos esta obra com amor e com carinho. E por mais, Deus, que apareçam as dificuldades, as barreiras, os leventes, tudo isso só nos faz ficar mais forte e firme contigo, porque sabemos que o Senhor está conosco. Deus, no nome de Jesus, eu te peço. Abençoa, meu Senhor, a cada um que está entrando nesta live, para participar deste seminário, Jesus Cristo amado, que o Senhor venha abençoar as Suas casas, as Suas famílias, que o Senhor abençoe os Seus lares e que o Senhor não deixe de faltar nada, meu Pai. Senhor, tudo tem sido novo para mim, tudo tem acontecido assim de repente, mas eu sei que o Senhor está no controle da situação, aleluia. Faz segundo o Teu querer, meu Pai, eu estou aqui um vaso em Tuas mãos e quero ser usado por Ti para poder abençoar mais pessoas. É o Senhor Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Gente, quero mais uma vez agradecer, como eu falei logo no início, agradeço a Tia Fátia, a pregadora Tia Lula, lá de São Paulo, foi algo especial para a minha vida, a Tia Fátia também, que tem apoiado este projeto, iniciado a Tia Lula, e eu recebi o convite para falar sobre o homem no Ministério Infantil. Então, vou me apresentar novamente, eu me chamo Willams, eu sou daqui do Estado de Sergipe, eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério de Missão, aqui no Estado de Sergipe, conhecido como Tio Willams. Eu tenho pouco tempo, assim, vamos dizer, de ministério, eu tenho sete anos, e no ministério, tudo levou a isso. Como foi que o Tio Willams chegou no Ministério Infantil? Quando eu aceitei a Cristo, e comecei a servir com amor, como até hoje eu sirvo, eu comecei adorando ao Senhor, e de lá o nosso pastor da nossa igreja, ele me convidou a fazer parte, como coordenador de jovens e adolescentes. E ali fui, aceitei esse chamado. E comecei a trabalhar com jovens, trabalhar com os adolescentes, e todo o meu tempo, eu sempre gosto de ser dinâmico, tá? Envolvendo os jovens, comecei a envolver os jovens, comecei a envolver eles em teatro, em encenação, e ali o pastor foi orar o Senhor, e chamou para um lado e disse assim, ó, a partir de agora você não vai mais ficar no Ministério de Adolescentes, você agora vai fazer parte do Ministério Infantil. Aí eu disse, eis-me aqui. Não questionei, mas quando eu cheguei em casa, nervoso, preocupado, fui orar para o Pai do Céu, e disse, Senhor, eu não sei o que fazer. Como é que se trabalha no Ministério Infantil? Então, eu comecei a orar a Deus e pedir sabedoria, pedir estratégia, pedir entendimento, para como fazer naquele Ministério. E ao chegar, logo de cara assim, na primeira vez que eu cheguei, e que vi aquelas crianças todas reunidas ali naquele lugar, eu pensei assim, e agora? o que é que eu vou fazer? E aí, Deus me deu sabedoria. Comecei a falar com as crianças, da linguagem que elas entendiam, e graças a Deus, tem dado tudo certo, no nome de Jesus. Tem sido uma bênção. Já são três anos que eu estou nesse Ministério, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz. E agora nós vamos falar um pouco sobre como é ser um homem no Ministério Infantil. Então, gente, vivemos dias atuais, vivemos dias em que tudo se renova, tudo é novo de repente, e principalmente na área da tecnologia. Não é isso? Tem sido muito instantâneo, muito rápido. E quando eu entrei no Ministério Infantil, eu pensei assim, o que é que eu vou fazer? Aí na minha mente veio logo assim, não tem homem no Ministério Infantil, eu vou ser o único, eu vou passar vergonha. Quando eu entrei. Aí eu fui orar a Deus e falei, Deus, eu preciso saber se tem mais homens que trabalham com crianças. porque até então, quando eu entrei no Ministério Infantil, eu pensava que só existia eu. E aí eu fiquei assim, meio que sem... Quando eu entrei, a minha esposa, né, entrou junto comigo, sou casado há 13 anos, e aí ela entrou comigo, né? Oi, Elza, a parte do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. E a minha esposa entrou junto comigo. Aquele trabalho, a gente trabalhando junto, e eu fui procurar, fui pesquisar, se existiam homens trabalhando no Ministério Infantil, e eu fui surpreendido por Deus. Gente, eu faço parte de um grupo, o grupo se chama Homens no Ministério Infantil, Tios do Ministério Infantil. E ali, eu faço parte, quando eu entrei, gente, o grupo já tem 200 homens espalhados no Brasil todo. e ali a gente conversa, a gente fala sobre os assuntos, como é lidar com crianças, como é lidar, além com crianças, com seus pais, não é? Porque tem uma grande diferença, você lidar só com as crianças, e você lidar com os pais. E aí eu separei alguns pontos. E antes de eu começar esses pontos, eu quero fazer uma leitura com vocês da Bíblia. Vou ler aqui para vocês, um trecho da Bíblia, onde nós vamos ver que Deus, Ele já trabalhava naquele Ministério, com os homens, desde o nascimento de Jesus. José, no meu ponto de vista, a trabalhar no Ministério Infantil. Vou mostrar para vocês na Bíblia. Veja só. Está aí em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. A paz do Senhor teia a fátima. Se abençoe. Olha como está escrito. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabido, coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Deus abençoe. Mas José, seu esposo, sendo justo, mas não 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 diretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhes porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí, a história continua. e eu quis trazer essa passagem da Bíblia para a gente frisar um pouquinho sobre isso. José, ele era o esposo de Maria, mas naquele momento, gente, José, Jesus era um filho que foi dado pelo Espírito Santo. E quem ia tomar de conta de Jesus naquela época para ele ter alguém como posição de homem para a vida dele seria José, que ensinou uma profissão a Jesus e que ensinou como é que um homem deve se comportar. E ali, gente, a gente começa a analisar a história e começa a perceber o cuidado de Deus enquanto José com Jesus criança. vejam só, Jesus, filho de Deus, veio à terra como um homem, nasceu de uma mulher e José não tinha concebido, não tinha com Maria nada, não tinha acontecido nada com Maria, mas ele já estava sabendo que seria o pai de Jesus e que ele teria que tomar de conta daquela criança para livrar e aí nós sabemos que a história vai contar vários acontecimentos que aconteceram ali. Tiveram que fugir para o deserto, fugir para um monte de lugar para proteger Jesus da mão do inimigo. E ali, além de tudo, José ensinou uma profissão a Jesus. Pois bem, é isso aonde eu quero chegar agora. A importância do homem no ministério infantil. E isso é muito importante, gente, a gente ressaltar isso desde agora. Não é que seja um preconceito, não, mas um tabu que em nome de Jesus isso vai cair. Quando você fala ministério infantil, você logo lembra da tia. Tia fulana, tia seu grande, que é bênção, fala de Jesus, prega de Jesus, ensina com amor, mas e o tio? Tem uns grupos que eu faço parte de WhatsApp, o que é que acontece? Aí está lá, tia, 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 aí eu chego e o tio? Mas amém, eu compreendo. É isso mesmo que acontece. Aconteceu uma cultura, né, vamos dizer bem assim, uma cultura de que no ministério infantil quem tem que estar é a tia, não o tio, não o homem. Mas aí eu separei alguns pontos só para a gente observar bem como há uma grande necessidade de ter homens no ministério infantil. Vejam só, eu levantei e fiz um pequeno estudo rapidinho, existe mais ou menos 35% das crianças do Brasil não tem a presença paterna dentro das suas casas. E você sabe quanto isso é dificultado ter uma criança dentro de uma casa sem uma presença de um pai? Pois é, muitas das vezes acontece de ele não ter a presença do pai dentro de casa. E o que é que acontece? muitas das vezes as crianças crescem de qualquer jeito fazendo tudo o que acha que deve fazer e ali acaba prejudicando até mesmo o caminhar dele na vida que ele tem que seguir. E ali eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso e é uma realidade. A gente sabe que infelizmente muitas mães são mães solteiras, são mães divorciadas, são mães separadas que tentam levar seus filhos no caminho do evangelho mas quando chega um certo ponto elas encontram uma dificuldade porque precisam trabalhar para sustentar sua casa, sua família e aí o filho já fica na mão de um de outro não é gente? Pois bem, e ali quando tem um homem no ministério infantil quer queira, quer não, aquela criança acaba tendo aquele tio a presença daquele tio como se fosse um pai para ele porque ele vai ter atenção não que a tia não te dar mas eu estou falando assim em relação ao afeto masculino principalmente para os meninos gente, tem muitas vezes os meninos sabe o que acontece? muitas vezes o que acontece com os meninos? está no grupo das crianças eu digo isso por experiência própria porque além de pregador do evangelho com crianças eu também sou coordenador das crianças aqui na igreja que eu congrego e também sou professor da escola bíblica dominical no ministério que eu faço parte aqui em Nossa Senhora Socorro Sergipe só tenho eu como um homem de coordenador de crianças como um homem de pregador de crianças aqui no campo de Nossa Senhora Socorro tem outras igrejas mas na igreja que eu faço parte só tenho eu e também tem outros professores de escola bíblica mas como tio para as crianças Jesus que mais irão aparecer e o que acontece? quando eu estou naquela situação é tanto gente eu vou até contar um testemunho rápido que aconteceu já hoje vejam só está com a pandemia tem uma criança que ela agora está nos adolescentes ela completou 12 anos passamos ela para os adolescentes mas ela ainda me considera como o tio dela porque o que acontece? em certas situações elas só sabem procurar aquela pessoa que ela confia em contar alguma coisa e aí essa criança hoje adolescente sempre contava o que acontecia com ela para mim e eu nunca contei para ninguém nem conto e ali eu conversava aconselhava explicava faça assim a bíblia diz assim é melhor você fazer desse jeito de uns tempos para cá eu não tenho contato com ela mas quando foi hoje eu descobri que ela está com crise de ansiedade e com início de depressão e ali eu recebi um texto da tia dela dizendo assim que ela só confia em mim em falar alguma coisa que está acontecendo na mente dela para mim eu não tive tempo essa semana daqui para amanhã com certeza estou indo lá na casa dela conversar com ela por quê? passei para ela uma presença paterna onde muitas das vezes nós adultos hoje nós estamos adultos mas quando éramos crianças o que acontece? quem tem o seu pai em casa olha para o seu pai e diz eu quero ser que nem ele quando eu crescer não é bem assim que acontece? então aí a gente acaba as nossas crianças crescendo olhando que quer ser igual ao seu pai e foi outro ponto que eu separei aqui o homem é tão importante no ministério infantil quanto a mulher por quê? porque quando se fala no ministério infantil o que vem como eu disse em primeira cabeça é que as mulheres estão glória a Deus isso é maravilhoso gente é maravilhoso mas tem essa necessidade de ter homens no ministério infantil e aqui eu já quero deixar um recadinho para os homens homens jovens adultos que dentro de você senta essa chama esse desejo de querer olhar lá para aquelas crianças ali elas felizes e querem participar não se envergonhe não vai lá para a tia e fala tia como é que eu faço para te ajudar? gostaria de participar do ministério infantil porque existe essa necessidade está entendendo? e ali eu comecei a perceber gente não só com essa menina mas com todas as crianças aconteceu outra situação também comigo que foi o quê? estávamos reunidos para poder ensaiar eu minha esposa as crianças eu vou logo dizer para vocês aqui em todos os ensaios que eu tenho com as crianças eu sempre coloco outra presença adulta comigo por quê? vou explicar para vocês antes de eu contar o testemunho disso que aconteceu viu gente? toda vez que eu faço um ensaio na igreja com as crianças eu tio Willams isso é eu certo gente? eu nunca ensaio eu sozinho com as crianças dentro da igreja eu sempre chamo ou minha esposa ou o eu sigo acompanhando por quê tio Willams? porque infelizmente se alguém nós sabemos que o mundo é isso o mundo é maldoso o mundo já é do maligno e se alguém passa pela frente da igreja com uma maldade na mente de prejudicar o seu próximo e ver um homem com crianças pequenas dentro da igreja a gente já sabe o que é que aquela pessoa vai pensar e ali já vai cheirar eu uma grande polêmica lá na frente né gente? eu não posso falar os nomes porque eu fui orientado então eu creio que as tias os tios as pessoas que estão nos acompanhando estão entendendo o termo que eu estou explicando aqui né? e se um homem um homem gênero masculino tiver sozinho com crianças não é legal diferentemente da mulher ou seja por esses tipo de situações é que muitas das vezes existem mais tias do que tios no ministério infantil e é compreensivo isso é de se entender sim né? porque isso mesmo isso chama prudência isso mesmo por quê? porque muitas das vezes se passa essa sempre é a minha preocupação eu tenho meu filho meu filho é do ministério infantil também meu filho tem 11 anos eu tenho um de 5 meses e tenho um de 11 anos e ali se fosse aí é onde eu penso se fosse eu o contrário se eu estivesse passando pela rua e outro homem outro rapaz outro tio estivesse ensinando para os meus meus filhos e para as outras crianças e eu olhasse para dentro da igreja e visse só ele com certeza a minha mente automaticamente iria pensar em coisas ruins pensar em coisas ruins em atitudes erradas o que será que está acontecendo ali dentro será que aquele tio não está querendo fazer nada entendeu? ou seja a gente tem que ter o maior cuidado como homem e aí eu quero chamar a atenção para os tios você tio que cuida das suas crianças sempre tenha esse cuidado sempre preste muita atenção chame um adulto sempre veja os horários dos ensaios procure sempre ensaiar no horário de dia nunca noite certo gente eu sempre ensaio pelo dia eu sempre procuro horários assim das 3 da tarde as 2 da tarde 4 da tarde um horário rápido assim do máximo uma hora ou duas horas de relógio por que? porque criança gente as tias vão talvez concordar comigo por mais que você tente colocar todo mundo ali junto para fazer aquele ensaio e ser mais rápido possível às vezes é impossível porque criança é criança e por mais que você tente bora bora vamos acabar logo vamos acabar logo mas não vai conseguir uma hora ou outra uma criança vai querer ir para a água e na hora que ela fala tio vou beber água a outra tio vou no banheiro pronto as outras parecem que eles aparecem ao mesmo tempo e em saiba é isso e ali você tem que ter jogo de cintura as tias estão entendendo o que eu estou falando e é isso que eu estou querendo nos explicar tios outra coisa para os acompanhando e elas com certeza vão entender para os tios muitos homens vão ouvir esta mensagem tio Willams eu Willams aqui o irmão Willams eu também sou auxiliar da casa do Senhor Jesus Cristo certo eu estou me preparando para o diaconato estou me preparando para ser diácono da casa do Senhor Jesus Cristo se assim ele permitir em nome de Jesus e aí é onde eu quero chegar gente ah eu tenho uma posição na igreja eu sou homem eu quero muito trabalhar com crianças mas sabe eu sou presbítero eu sou diácono sabe eu sou pastor rapaz esse negócio não cai muito bem não eu acho que seu pensamento não está indo muito além a sua visão tem que ser visão de águia tem que ir além do seu limite porque Deus ele nos permite isso e aí eu vou falar para vocês no grupo que eu faço parte eu tenho presbíteros tem pastores tem várias pessoas evangelistas que fazem parte desse grupo e logo mais na frente eu vou citar alguns aqui e vou deixar com a tia Fátia ou com a tia pregadora tia Lu que ela vai postar vou pedir para que elas façam isso para mim né fazendo essa gentileza postar alguns PDFs alguns links para que homens que entrarem aqui e quiserem conhecer mais desse trabalho que eu estou falando vocês vão poder acessar e vão poder saber como é que é esse trabalho e aonde eu quero chegar eu citei aqui para mim para não me esquecer o próprio orgulho ou vergonha do homem muitas vezes o irmão exercendo o seu cargo a sua função na igreja como eu acabei de explicar ou ele é diácono ou ele é auxiliar ou ele é até mesmo pastor ele até quer ele até gosta de estar ali participando né e isso tia até mesmo o próprio pai né tem um pai de uma criança que está ali é gosta de é participativo mas é às vezes não se sente bem olha assim eu quero participar mas quando olha né aquela situação ali e vai pensar logo vai pensar a igreja não vai aceitar o irmão não vai aceitar eu tive esse pensamento no começo tive mas para a glória do Senhor Jesus Cristo eu orei ao Senhor e isso veio cair para o terra no nome de Jesus eu tenho minhas limitações gente eu não posso negar para vocês eu me sinto muitas das vezes é eu não vou esconder isso até porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo eu tenho minhas limitações em que eu sou o único homem como eu acabei de explicar para vocês posso deixa eu ver aqui analise é a Pai do Senhor sobre isso sobre esse assunto de pai não fazemos homenagem para o dia dos pais pois a maior parte deles não tem a presença paterna isso mesmo acho que os pais que os pais também merecem mas fico constrangida o que fazer para mudar essa situação analise deixa eu te explicar aqui na igreja também tinha uma situação semelhante certo não é porque eu assumi fiquei na frente das crianças que veio mudar não mas o que foi que eu fiz eu também tenho essa situação meio complicada quando é para homenagear as mães o interessante seria que eu não sei como é que está a quantidade de pais presentes dentro da igreja com seus filhos o que é que eu fiz aqui na minha igreja no dia dos pais eu chego e faço tipo não é uma separação mas eu vou principalmente na rua que a igreja fica na rua da frente na rua de trás e vou chamar são crente vou dar uma lembrancinha eles não estão sabendo que vai ter lembrancinha mas o que é que eu vou fazer vou convidar hoje culto de homenagem aos pais eu quero a sua presença lá é muito importante você estar lá é um culto diferente você vai ver como é bom e ó eu me impressiono com o agir de Deus chega a ter quase 30 homens que não servem a Deus ou mais às vezes a nossa igreja aqui ela fica próxima a BR aí eu aproveito vou lá nos carreteiros que fica no posto de gasolina convido e quando você eu me surpreendo com Deus Deus ele nos surpreende sempre né e ali eles começam a vir certo não é sempre que eles vêm mas naquele dia eles vêm porque aí daqui a pouco é para incentivar as crianças a convidar os pais que não são crente ainda o que é que eu faço ó esse convitezinho aqui vai dizer ao seu pai que eu quero falar com ele aí eu creio uma situação é muito importante para o senhor ir porque seu filho ou sua filha ela precisa aprender com você e você precisa ser exemplo o que é que você prefere ver seu filho com a bíblia na mão ou ver seu filho com a arma eu tive que falar isso com as três crianças três pais infelizmente aí ele caiu na real o pai caiu na real e pensou e aí falou é você tem razão eu vou aí ele falava eu tenho certeza quando você chegar lá seu filho vai se surpreender e vai chorar por você estar lá mas não é chorar de medo chorar de alegria porque você vai fazer algo de diferente e ó tem sido cada coisa surpreendente de Deus nesse último ano que a gente passou ano passado a gente chegou até fazer uma brincadeira mas é aquela brincadeira sadia dentro da igreja que dá para fazer que nem todos os tipos de brincadeira a gente pode fazer dentro da igreja mas alguns tipos de brincadeira que dá para ser feita um sorteio uma dinâmica alguma coisa do tipo mas o meu ponto foco maior eu foco é tipo uma homenagem que vai tocar no coração daquele pai que não serve a Deus e ali eu preparo tudo preparo uma peça preparo um louvor que vai tocar na alma mesmo aí eu falo para a criança ó tio vai lá coloque tudo que você acha do seu pai de bom coloque se seu pai é bonito se seu pai é amoroso coloque tudinho e aí ela coloca aí eu pego a cartinha dela falo com os meninos da banda os meninos da banda ensaiam um louvor bem bacana foi o que aconteceu no mês passado foi lindo eu chorei do começo ao fim eu sou chorão gente eu sou uma manteiga derretida e ali o que aconteceu chamava pai fulano e tal aí ele vinha para frente aí a criança vinha do lado abraçava o pai e ficava de frente o pai de um lado e ela do outro olha o que ela tinha hora que embagava a voz assim que enganchava porque você se surpreende com o que a criança fala é lindo é lindo a sinceridade que as crianças começam a escrever e ali para a glória do Senhor Jesus Cristo nesses últimos cultos principalmente nesse três pais aceitaram a Jesus para onde o Senhor aí você pode criar essa dinâmica tia você pode chegar ou convidar um jovem ou um pai adulto voluntário que queira te ajudar e ali você ou até mesmo seu esposo a envolver os outros pais a querer participar as crianças envolva muito as crianças sempre envolva as crianças no trabalho que vai envolver uma data comemorativa eu faço dessa forma eu sempre envolvo elas se for dia das mães dia dos pais existir as mais comemorativas que a igreja comemora eu envolvo as crianças é importante porque elas vão se sentir importantes naquele trabalho amém então voltando gente é voltando aqui é referente ao que eu estava falando eu eu frisei aqui na bíblia né só um instante aqui que eu vou achar para ler para vocês no livro de efésios eu quero ler um texto aqui para vocês deixa eu achar aqui viu gente só um minuto efésios capítulo de número 5 vou achar aqui para vocês para eu ler junto com todos os meus irmãos só um instante viu irmãos efésios capítulo 5 eu comprei uma bíblia nova gente ó você vê como é as coisas eu comprei uma bíblia nova só para trabalhar com o ministério infantil porque eu uso outra bíblia e eu peguei a bíblia aí o meu deus eu preciso trabalhar com as crianças ela tem que entender que eu sou um tio o que foi que eu fiz com a outra bíblia falei para minha esposa minha filha aonde eu chamo ela assim aonde é que tem uma pessoa que forra a bíblia ela por que aí eu não porque eu estou querendo forrar a minha e quero forrar parecido com a de criança aí eu falo a outra bíblia está guardada até guardei porque eu vou estudar essa aqui que eu estou agora aqui e aí eu estou meio até meio perdido aqui que a página é tudo colada gente achei e aí eu peguei vou realtar a bíblia gente vou realtar a bíblia com a capa do exército gente as crianças amam pegar a minha bíblia tio deixa eu pegar a sua bíblia agora eu vou ficar tomando conta por que deixa eu contar outra coisa bem legal antes de eu ler aqui as crianças aqui gente na minha igreja quando eu peguei as crianças as crianças o grupo das crianças tinha o que eu me lembro aqui era 10 crianças quando eu assumi as crianças e aí eu comecei a fazer trabalho de evangelismo trabalho de evangelismo gente eu sou sincero eu nunca precisei nada contra botar nenhuma fantasia nada até porque eu não tenho esses recursos financeiros para fazer e amo e amo as luvas emprestei as luvas não voltou amém glória a Deus fiz esses visuais eu sempre peço alguém para fazer para mim tem um bocado eu uso coroa faço alguns visuais tem uns aqui também legal comigo e aí o que aconteceu o grupo foi crescendo para a glória do Senhor Jesus o grupo foi crescendo foi crescendo foi crescendo e de repente gente começou muito a confusão na grupo das crianças muita conversinha na hora do culto e aí eu pedi a Deus Senhor me dê sabedoria porque eu não posso deixar essas crianças ficarem desse jeito agitadas demais e aí eu determinei que naquele certo pronto naquele culto você será o guardião da bíblia do tio se você guardar bem a bíblia eu vou lhe dar outra função aí ele guardava aí eu só queria explicar vou explicar uma coisa o guardião da bíblia do tio não pode falar que eu usava isso eu uso essa estratégia é mais com as crianças que mais conversam que chega na hora do culto parece que passou o dia todo calado e na hora do culto é a hora que ele quer conversar o dia todo ficou em silêncio em casa mas no culto tem que conversar tem que mexer com todo mundo essa criança aí eu vou nela e digo olha tio faça o hoje você é o guardião da bíblia e o guardião da bíblia do tio ele não pode conversar com ninguém e outra se você perceber alguma criança conversando você não vai se levantar não você vai levantar a mão discretamente você vai ficar aqui sempre o tempo todo se puder se você puder ficar assim o tempo todo e se você perceber se alguma criança está conversando você vai levantar a mãozinha aqui assim eu vou ver e eu vou até você e você vai me dizer quem é tá certo? pronto gente foi um santo remédio para a glória do Senhor Jesus Cristo as crianças ficam quietas amém mas então deixa eu ler para vocês aqui Efésios capítulo 5 olha o que está escrito ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave gente sabe porque eu separei esse texto bíblico para falar com a gente hoje foi porque foi o seguinte como foi falado aqui existe tem que ter um exemplo de homem não basta apenas ter um homem no ministério infantil é muito simples ter um homem no ministério infantil é fulano vai lá assuma lá o ministério infantil e pronto e o exemplo fica isso bem claro não é porque o tio Willam o irmão Will o auxiliar Willam assumiu a função não naquele momento que eu fui escolhido por Deus através da vida do pastor que me escolheu para assumir aquela função que hoje o pastor não está com a gente ele está em outra igreja mas eu amo do fundo do meu coração ele não escolheu aleatoriamente ele não saiu escolhendo você vai você você vai para lá não ele orou a Deus pediu a Deus e Deus escolheu a mim para assumir naquele momento então eu entendi assim que eu não posso ser de qualquer jeito eu não posso fazer a obra de Deus principalmente relaxadamente né então assim eu peguei sempre coloco a mim na frente como exemplo e aí as crianças sempre percebem uma coisa de mim gente ensaio eu estou falando aqui da nossa congregação chega no ensaio é sempre eu estou brincando com as crianças mas eu sei separar eu sei separar né eu tenho elas como meus filhos são todos meus filhos na fé mas são meus filhos eu oro individualmente eu não oro coletivamente eu oro individualmente eu pego fulano de tal senhor fulano de tal e apresento a Deus cada criança hoje até o ano passado gente eu estava com o grupo do ministério infantil o grupo tinha quase acho que era 40 crianças para a glória do senhor Jesus mas como teve que desmembrar porque muitas fizeram de 12 anos aí muitas crianças foram para o ministério de adolescentes e aí diminuiu eu fiquei agora com 20 metade infelizmente para o próximo ano já tem quase mais uns 7 ou 8 que irão para o ministério de adolescentes mas amém Deus sabe todas as coisas né a gente planta né e outra pessoa vai fazer a fruta gerar e o que é que aconteceu é então Deus está no controle estão ouvindo amém glória a Deus vai passar não vai doer é isso glória gente eu vou perto do ano viu gente é o carro do som aí até me atrapalhei aqui quando chega no ensaio gente deixa eu explicar para vocês é eu não chego no ensaio e já vou vamos lá ei não é bem assim não é bem assim que tem que funcionar porque até não vai sair nada né tem que ter ordem e decência para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo e ali naquele momento eu já chamo a atenção das crianças bora vamos lá vamos entrar vamos orar só começa o ensaio depois da oração porque tem crianças que vem como convidada de outra criança mas que é uma criança que não conhece como é as nossas diretrizes nossas normas nossas regras né porque cada igreja ela tem suas próprias regras como se tratar dentro da igreja né pois bem e ali quando você chama a criança para orar parece que você está botando castigo infelizmente em muitas crianças né porque infelizmente gente é os pais muitos deles não incentivam seus filhos nem orar não incentivam seus pais os seus filhos lerem bíblia não incentivam seus filhos a se comportarem dentro da igreja e aí quem assume essa responsabilidade nós tios e se nós tios também formos que nem os pais deles muitas das vezes em casa e não dermos exemplos que tipo de exemplo ser o primeiro a dobrar o joelho a orar ser o primeiro a pegar a bíblia e ver que você está com a bíblia no ensaio todos os ensaios não tem um ensaio que eu não leve a bíblia não tem um ensaio que eu não trago uma reflexão para a vida delas não tem um ensaio que a gente não faça a oração estou falando do ensaio gente ou seja elas sempre vão ver no tio Willam um exemplo de que é um homem que lê a bíblia que é um homem que está preparado porque e é o que eu falo sempre as minhas crianças crianças leiam a bíblia porque no dia que você tiver uma oportunidade e falar criança fulana de tal você está com a oportunidade você não vai fazer isso o que acontece não é tio e tia não é assim que acontece você está lá principalmente no cu das crianças você preparou tudo e é uma coisa que eu sempre falo para as minhas ó eu não vou escolher você para falar isso não na hora então se prepare em casa porque se você já falar para fulana criança um exemplo Maria você é o cu das crianças amanhã né Maria então amanhã você lê a bíblia ou você vai ler o versículo ou você vai cantar o hino aí a Maria chega fica com o verbo aí o que é que eu faço eu preparo as crianças o mês todo a semana toda principalmente a semana do culto e for lembrando ela gente leia a bíblia gente prepare o hino porque você pode ser que você vai cantar eu não vou dar oportunidade a todas as crianças que talvez não dê tempo mas se der tempo todo mundo vai ter oportunidade mas prepare um hino prepare uma palavra para você ler tá certo pronto chega no dia do culto gente as crianças já estão prontas já estão preparadas e aí eu sou como um exemplo para elas porque eu estou sempre preparado outra coisa a postura como assim o que é porque esse negócio você está colocando postura sim gente a gente está falando aqui a importância do homem no ministério infantil não é então o homem ele tem que ter aquela postura pouco diferenciada das mulheres por que eu vou ser um pouco assim não é indelicada a palavra que eu quero dizer mas cauteloso e isso aqui que eu vou falar foi a minha própria esposa que me me mostrou essa realidade a qual eu não tinha observado até então o que é eu nunca parei gente para pensar eu sempre abraçar e sempre vou abraçar qualquer pessoa na inocência principalmente as crianças gente mas infelizmente quem está ao nosso lado não vê desse jeito só um minutinho pronto é o carro do som desculpa e ali gente o que é que acontece minha esposa me orientou a isso minha esposa me chamou a atenção e disse meu filho só tomei um pouco mais de cuidado principalmente na questão de abraçar as meninas porque nem todo mundo tem esse pensamento que nem você infelizmente muitas mentes são maliciosas outras coisas referentes porque um homem no ministério infantil e ali eu comecei a tomar certos cuidados e certas posturas né me cautelando me cuidando a respeito disso não deixei de abraçar mas já não quero mais aquele tipo entendeu postura entendeu outra postura é em relação a quando as crianças estão naquela algazarra aquela brincadeira que parece que não vai ter fim e ali eu tomei né um certo uma certa postura chamei na escola bíblica dominical como foi que eu fiz as crianças não queriam parar de falar não queriam parar eu parei tudo que eu tava fazendo e fiquei calado observando pra elas daqui a pouco gente observando pra elas mas não rindo sério tomei uma atitude séria uma postura séria comecei a olhar pra elas e naquele olhar pra elas é uma começou a olhar pra mim percebeu que eu já tinha mudado que eu parei tudo era eu falando elas falando mais alto que eu conversando entre elas lógico aí eu parei tudo que eu tava fazendo aí uma olhou pra mim que tava conversando já se aquitou aí a outra também a outra também e daqui a pouco uma falou o tio tá parado por que vocês tão conversando ainda aí eu vou tomar essa postura a partir de agora e toda vez que elas começam a conversar eu paro fico em silêncio depois que elas que eu fico em silêncio que elas observam que eu fico em silêncio aí elas ficam quietinhas e eu começo daquela aula bem legal viu gente então veja só o homem é fundamental nos tempos de hoje por que? por que que o homem é fundamental nos tempos de hoje? porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde muito se fala sobre ideologia de gênero onde muito se fala sobre vários assuntos que interferem principalmente na parte dos meninos né as meninas também mas principalmente dos meninos infelizmente eu tive essa experiência com uma criança que chegou pra mim criança pequena que eu falo porque nós temos vários tipos de etapa criança pequena eu acho que tinha 6 anos e no ensaio ele depois chegou pra mim tio faz favor eu fui com essa coisa não sei mal isso né ele chegou pra mim e disse tio meu primo falou que eu posso ser menina como ele não tio menino é menino menino é menina não mas ele é menino e gosta de vestir de mulher aí eu não tá errado ele tá fazendo isso mas é errado aí eu comecei a explicar do jeitinho que ele pudesse entender ele ah tio eu tô entendendo então não pode não 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 pode papai do céu não gosta não faça isso diga ele que não pode não e quando ele vem falar isso pra você você chama seu pai chama sua mãe e diga isso também pra seu pai e pra sua mãe tá certo outra situação que aconteceu gente o porquê da importância do homem no ministério infantil principalmente para os homens e para as meninas também aconteceu no grupo uma certa ocasião tem um aquelas conversinhas de criança começa a rir né o que aconteceu eu percebi que estavam conversando mas não era um assunto nada a ver com a igreja duas situações eu vou contar a primeira a primeira situação que aconteceu foi o que fulaninho gosta de fulaninha e quer namorar com fulaninho criança de nove anos e queria namorar com criança de dez anos peraí criança não namora aí postura vem cá chamei desde quando aí comecei falar de Jesus explicar na bíblia falar um pouco mais firme né a gente ama mas tem horas que a gente precisa ser um pouquinho mais firme com as crianças porque eles tem em nós o que talvez muitas das vezes não tem em casa nem que nós que eu falo nos homens e é isso que eu comecei a entender que nós homens muitas das vezes precisamos ter uma postura né e ajuda isso no ministério infantil porque eles começam a respeitar até mais a casa do Deus né e ali eu comecei a explicar as crianças em relação a isso que criança não namora nem de brincadeira outra situação que aconteceu foi em relação a jogos eletrônicos né nós encontramos uma pequena dificuldade enquanto a isso crianças os pais permitindo seus filhos levarem celular para dentro da igreja na hora do culto no começo eu achei assim é mas aí o Espírito Santo começou a me incomodar não a igreja é lugar de adoração você pode até levar seu celular mas na hora de ouvir a palavra na hora de louvar é ali é aquele momento não é o seu pai está na adoração ouvindo a palavra e você e a criança no celular do lado dele e ali eu comecei a observar eu comecei a chamar atenção crianças não é para trazer celular não mas meu pai deixa não aqui é igreja aqui é casa de Deus eu não permito o tio disse que não é para trazer não traga se trouxer eu vou ter que tomar o seu celular e só lhe devolver depois do culto acabou a brincadeira do celular outra coisa que aconteceu também gente que precisei chamar um pouco até a atenção dos próprios pais vejo isso que as tias fazem também e a importância de um homem se for uma tia normalmente a tia ela pede para ela vai falar com a mãe da criança mas o pai já vai direto ao pai quando tem os pais lá e o que aconteceu e o que ainda acontece mais menos agora o que acontecia com muita frequência começou o culto as crianças chegou estão ali a gente começa até a controlar beleza daqui a pouco gente o que acontece começa a palavra o irmão começa a trazer a palavra ministrar uma palavra as crianças começam a sair dos seus lugares e ficar com seu pai com sua mãe vai beber água vai no banheiro gente aquilo começou a incomodar o tio Williams e aí chega rapaz criança volta para o seu lugar não vou ficar com meu pai não vou ficar com minha mãe não cheguei para os pais para os homens pais não as mães para os pais falei pai irmão me perdoe mas eu preciso chamar sua atenção se seu filho vir para o culto e não vou para ficar no banco com as crianças ele não vai sentar mais ele vai ter que ficar com você tá certo por que irmão não porque está no culto fosse na escola ele ia sair da sala de aula porque o senhor chegou ele tem que ficar dentro da sala de aula então aqui é um culto então ele tem que ficar no lugarzinho dele até acabar o culto pai certo pronto gente os pais super graças a Deus super gente boa os pais maravilhosos compreendem e conversam com seus filhos e os filhos não saem do lugar então gente isso é muito importante certo e eu quero assim eu não sei quanto tempo eu estou aqui já falando 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 Geralda está dizendo aqui que eu costumo falar para o meu pastor que precisamos disciplinar os pais realmente concordo com você Geralda é há uma grande necessidade muitas das vezes até de um discipulado com os pais e também discipulado com as crianças o que acontece muitas das vezes as crianças vem 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 um monte de criança vem um monte de criança ela vem com a mente uma realidade a mente como se diz poluída porque o mundo polui com várias coisas a semana toda lá na casa na rua vem com um monte de coisa sabe aquele turbilhão de pensamentos principalmente pensamentos negativos e a gente só tem as vezes uma hora de relógio ou duas horas de relógio para falar de Jesus falar de Jesus falar de Jesus e muitas das vezes quando junta aquele monte de criança a gente não consegue dar conta de falar de Jesus os tios também tem essas dificuldades e aí eu creio irmãos eu vou até falar já de uma coisa que eu não sei se alguém conhece conheceu o pastor Jean nós temos o pastor Jean que trabalha no ministério infantil eu peguei ele aqui como exemplo porque eu conheço o trabalho dele conheço o trabalho do pastor Elias e de outros pastores a pregadora Tia Lu também conhece o pastor Elias mas eu peguei o pastor Jean como exemplo ele tem um trabalho muito bonito com o discipulado infantil eu vou depois passar para nossa tia pregadora Tia Lu ela vai disponibilizar aqui para quem quiser conhecer o trabalho dele o canal dele no Youtube eu vou deixar tudo disponível depois ela vai postar aqui para quem quiser adquirir quiser conhecer mais o trabalho dele tá certo e aí gente como é que se diz tem muita gente gente que gosta de trabalhar e discipula as crianças e as crianças aprendem deixa eu ver aqui só um pouquinho nossa é muito difícil chamar a atenção da criança por causa do celular isso mesmo realmente tem pais que não gostam quando a gente ama mas é uma necessidade da gente fazer isso porque se a gente não faz isso gente as nossas crianças elas vão infelizmente fazer o que o mundo tá oferecendo a elas e a gente tem pouco tempo de falar de Jesus né gente eu acredito que tem alguém que irá falar comigo eu não sei eu nunca trabalhei com Facebook Instagram ou com live de Facebook e eu tenho medo de apertar esse botãozinho aqui e sair então se alguém estiver chamando eu quero pedir perdão porque eu não sei como é que mexe é a primeira vez que eu tô aqui pelo Facebook a paz Senhor Elane seja abençoe então gente aqui já pra começar a encerrar a live do tio Willam eu não sei quanto tempo que eu posso ficar né mas eu espero poder ter ajudado e mais uma vez eu quero falar aqui pros tios pros homens 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 não tenham medo eu tive medo mas eu quero encorajar você não tenha medo se você sente dentro de você o desejo de trabalhar com crianças fale com aquela tia que tá lá tia eu posso te ajudar eu senti de Deus trabalhar com ela crie esse desejo faça essa experiência você vai ser de grande importância no ministério infantil eu tenho certeza que se você tá sentindo de Deus nesse momento de trabalhar no ministério infantil fale com ela fale com seu pastor converse com ele com a coordenadora geral converse eles vão entender esse chamado e como eu tava explicando antes de eu encerrar eu tenho esse probleminha aqui no campo porque só tem eu de homem só tem eu de homem no ministério infantil aqui onde eu moro na região que eu moro e aí eu sinto uma certa dificuldade até vergonha porque quando chega é é a idade de uma reunião de coordenadores é o que que acontece eu olho pra um lado olho pro outro só tem homem mas Deus ele é maravilhoso eu disse que Deus me surpreende nas últimas reuniões que eu fui eu fiquei muito feliz porque a última reunião foi antes da pandemia eu não era pra você não olhar pra um lado olhar pro outro baixar a cabeça Jesus só tem eu aí quando foi a última reunião eu tinha presbítero evangelista diácono e mais alguns irmãos que já não não assumiram né que querem trabalhar no ministério infantil mas já estão começando a acompanhar pra conhecer como é o trabalho no ministério infantil teve gente que já me procurou tio é difícil não é difícil dá vergonha no começo dá mas é prazeroso gente é é sabe é é mauroso e aí eu né eu não crianças quando eu vou ministrar eu sempre aproveito que eu tô em grupos que ensinam visuais que ensinam trabalhar eu não sei fazer gente mas eu tenho um desejo tão grande de aprender sabe mas aí eu vejo que a tia pregadora tia ela posta nos grupos no youtube eu vou lá nos canais de youtube das tias e ali o pastor Jean também gente ele trabalha muito com visual a maioria dos tios trabalham com visuais e ali eu vou olha essas coisinhas gente eu me apaixono por isso é uma pena que eu não sei fazer quando fala aquela musiquinha o coração do menino e da menina e tem Jesus é diferente não é triste nem sangrado nem assustado mas é feliz e sorridente né gente e as crianças começam a prestar bem atenção e as tias sabem que é assim que as coisas acontecem e eu trabalho muito com visual chamar a atenção delas sobre o mundo essas coisas assim e um dos visuais só estou mostrando aqui tias para vocês verem que tios para vocês verem que os tios gostam de trabalhar e se as tias que estão participando tiverem interesse e orarem a Deus Deus vai mostrar alguém que possa lhes ajudar principalmente na parte dos meninos para incentivar eles para fazer com que os meninos até participem mais porque eu percebi que depois que eu comecei a trabalhar com o ministério infantil as crianças do século masculino elas passaram a ser mais participativa passaram a querer ler mais bíblia na hora do culto a querer louvar porque eu falava para tio eu não sei eu não tenho voz bonita não sabe tio para as crianças falar para os meninos o tio não tem voz bonita não mas o tio vai cantar se você cantar eu vou cantar com você vai mesmo tio vai vou então bora eu vou cantar pronto eu convido o tio para cantar comigo ou seja sempre o tio está ali já tive situações gente de criança chegar chorando e eu sem entender porque porque você está chorando porque fica ele não parava de chorar e eu pensei que o pai tinha batido a mãe feito alguma coisa e aí eu fui perguntando 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 aí ela chegou não tio é porque eu não tinha nada para comer em casa eu estou com fome e ali você engolir aquilo seco e ali eu falava para a minha esposa fica aqui fica aqui eu vou aqui resolver um negocinho aí voltava já trazia alguma coisa para a criança comer e ali você acaba conquistando a confiança tive uma situação de uma criança também é de o pai ter gostado de beber ter bebido muito e ter batido na mãe dele e ele veio com vergonha e dizer para mim a situação que aconteceu e dizer tio eu tenho vergonha do meu pai eu queria que meu pai fosse que nem você e gente sabe é algumas situações que a gente passa e você olha assim e você engasga aqui e as lágrimas começam a descer teve situação comigo gente que até o ano passado eu falei assim para minha esposa minha filha eu vou sair do ministério infantil eu acho que aqui não é meu lugar não eu vou me despedir das crianças e depois eu vou contar para o meu pastor que eu vou sair eu falei isso quando eu fui para o ensaio já fui triste porque eu não sei se eu queria sair não sabia se eu queria sair e cheguei lá já meio triste com minha esposa porque também tinha acontecido populações que nos entristeceram né palavras que magoam muitas das vezes e aí você pensa assim que você não está fazendo nada que preste né que não está agradando a Deus mas aí você chega no ensaio as crianças lá 40 crianças e aí as crianças começam as mais as maiorzinhas começam a perceber que você está um pouco diferente e chega para você que foi tio aconteceu alguma coisa o senhor está triste é e aí você fala assim não acho que o tio está pensando aqui não sei não acho que o tio vai sair aí você percebe aquela alegria da criança sumir e aí daqui você chegando perto do final do ensaio as crianças chegam para mim tio a gente não quer que o senhor saia o senhor é o nosso pai aqui a gente tem o senhor como o nosso pai aqui e as crianças começam a chorar sem saber porque está chorando e aí chama você para ficar no meio da igreja e aí você se ajoelha e quando você vai olhar as crianças estão todinhas com as mãos estendidas assim crianças de 4 anos de idade desculpa as crianças a sua direção e dizer papai do céu não deixa que o tio saia não gente isso é maravilhoso por mais que a gente as vezes não entenda porque que Deus permite que essas coisas acontecem mas a gente depois percebe que o trabalhar de Deus ele é diferente nas nossas vidas e aquilo me deu força para continuar até hoje até aqui nesse momento que eu estou falando com vocês não sei daqui para frente o que é que vai ser gente eu confio muito no Deus que nós servimos eu sei que ele tem coisas boas para nossas vidas sabe é não é eu sei que aqui é um para os homens vocês não vão se arrepender se você tem desejo de fazer algo para Deus e é no ministério infantil vocês não vão se arrepender e gente ó esse aqui também é um dos visuais que eu amo muito trabalhar porque fala são dois visuais é a porta larga e a porta estreita e aí eu aprendi muito isso aqui foi no youtube com vocês aqui com muitas tias que aí eu não vou mostrar muito não aí vai falando o caminho que tem que seguir que chega na aí eu falo para as crianças principalmente quando eu vou para o evangelismo eu gosto de levar muito esse aqui gente eu não levo muita coisa não eu levo isso aqui para o evangelismo ainda aquele meio que tem aquelas crianças que a gente sabe né que tem aquelas crianças que é difícil você chegar nelas e quando você vai falar de Jesus ela já tem aquele nome abrindo a boca que aprendeu em casa eu levo isso aqui visual da porta estreita e da porta larga eu chego assim para elas e falo vocês estão vendo esses dois desenhos aqui tá vendo esse aqui com cara de mal esse aqui com cara de bonzinho tem gente que já tem criança gente que chega para lá dizer assim aqui não é cara de bonzinho não aqui é cara de otário de besta povo as crianças aqui do nordeste aí eu chego para elas e falo aqui significa duas portas uma leva para o céu outra leva para o inferno o que vocês achariam que aqui vai qual é dessas aqui desse jeito que vocês acham que vai para o céu e para o inferno e começa a pregar para elas vocês acreditam que eu falo para elas bem assim no final que eu explico para elas eu digo para elas se você acredita que Deus pode mudar a história da sua vida da sua casa da sua família eu quero ver você no culto de noite ela vai para o culto muitas aceitaram Jesus dessa forma no culto no culto da criança que aqui eu faço o culto totalmente diferenciado quando eu assumi não desmereceram eu amo elas e elas me ajudam muito aqui graças a Deus nós somos muito unidos o povo de Deus tem que ser unido e as tias que passaram até hoje continuam me ajudando e é um mundo que eu ainda vou terminar é verdade que temos principalmente homens no ministério infantil mas Deus tem me dado estratégias qual é aí a gente se une antigamente as tias se esforçavam muito e se esforçavam mesmo para dar aquele culto bem diferenciado mas só que muitas das vezes não sei por recursos financeiros elas não conseguiam fazer algo que atraísse talvez as crianças talvez não sei se era essa palavra que eu queria falar mas faziam de tudo para atrair as crianças para poder fazer esse trabalho o que é que acontecia elas sentiam dificuldades e quando eu assumi eu também olhei assim Deus eu não posso fazer o culto semelhante igual eu quero fazer algo novo eu quero ser diferente eu não quero fazer igual eu quero fazer diferente eu quero fazer novo e aí foi quando Deus me levou para os grupos de whatsapp grupos de instagram grupos no youtube no caso os canais do youtube e eu comecei a ver aqueles cultos lindos eita chegava meus olhos brilhavam eu vou fazer é assim que eu quero e aí eu acho que eu sou meio avançado nas ideias aí Deus pegou e me deu a oportunidade eu cheguei pegava um pouquinho comprava um EVA comprava um TNT e aí eu fui tendo ideias de como fazer culto um lugar que eu aprendi muito uma pessoa um tio que eu aprendi muito que eu amo ele do fundo do meu coração é o tio Abit Sadai algumas pessoas já conhecem o trabalho dele ele lá eu acho que é do Ceará não me recordo assim direito não ele é daqui do nordeste também e ele tem um trabalho lindo com crianças o grupo que ele toma de conta ele tem mais de 100 crianças no grupo do ministério infantil e se chama Jardim de Deus eu vou deixar o link também para vocês acompanharem do canal a tia Lu depois vai postar para vocês um trabalho maravilhoso são hinos lindos que eles usam muito e vocês vão amar e ali eu vi os cultos dele gente eu me apaixonei por aquilo eu falei assim que eu quero é desse jeito aí eu comecei eu fiquei sabendo de uma tia que fazia assim outra tia aí eu não sei cortar o único EVA que eu soube cortar foi esse aqui gente porque é redondo porque se fosse já para fazer esse coração aqui parece simples para muita gente para o tia Willams é muito difícil eu não tenho muita coordenação motora para poder fazer isso mas Deus me deu essa estratégia e colocou pessoas maravilhosas no meu caminho a qual eu falo tia irmã eu preciso traga eu levo e Deus tem me abençoado e aí eu penso olha assim que tema vai ser o culto do próximo mês eu já penso no tema do culto do mês nós estamos no mês de junho entrando vamos dizer assim eu já estou pensando no mês das crianças já estou bem lá na frente já pensei nos cultos de julho agosto setembro já estou no culto das crianças como é que eu vou fazer e Deus ele tem sido maravilhoso eu tenho feito essas coisas maravilhosas para Deus queria mostrar aqui algumas fotos mas eu acredito que não vai dar tempo mas deixa eu mostrar uma aqui para vocês não sou eu esse tio aqui é lá na amazona gente olha vocês conseguem ver dá para ver daí é um tio que trabalha lá na amazona com crianças ribeirinhas gente aqui olha deixa eu abrir aqui a foto aqui a foto para vocês verem melhor crianças que são indígenas ele leva o evangelho essas crianças gente então tem o tio Abdi também tem o tio Marcos eu acabei conhecendo um outro tio gente aqui em Segipe do mesmo ministério que eu que eu não conhecia um homem de Deus que é o tio Marcos né ele lá de Itabaianinha gente eu tenho vários tios aqui para poder mostrar para vocês né eu vou tentar achar aqui o pastor Jean para mostrar para vocês já estou encerrando viu gente eu quero falar um pouquinho só da dificuldade que o tio Williams passa que as tias passam e que quem entrar vai passar mas com fé em Deus sempre vai superar por quê? porque Deus ele sempre vai estar conosco né aqui gente ó aqui é o tio aqui é o pastor Elias desculpa eu estar mostrando assim é porque eu não tive como revelar as fotos e nem postar para vocês aqui é o pastor Elias que a gente abraçou os tios do Brasil abraçaram a causa do dia 18 de maio né que para muitos é desconhecida essa data né 18 de maio é uma data que foi escolhida para lembrar é a respeito sobre é como se diz o dia contra é o abuso e a exploração sexual infantil foi escolhida essa data para que pudesse ser trabalhado e nós tios do Brasil abraçamos essa data né como uma data especial fizemos vídeos fizemos várias coisas legais e está lá no grupo dos tios tem o Instagram né eu vou mostrar para vocês aqui como é o nosso nosso grupo gente aqui a imagem do grupo do a imagem do grupo do whatsapp eu vou deixar no link com a tia para os homens que estiverem assistindo para as tias que conheceram algum homem que queira participar queira aprender sobre o ministério infantil dos homens que trabalham no ministério infantil eu vou deixar com a tia pregadora tia Lu e a tia Fati que depois elas vão colocar lá no grupo e quem quiser entrar tá bom aqui ó aqui é o grupo que o tio faz parte ministério infantil também é lugar de homem estão vendo então amém Angela Deus abençoe e que se você conhecer algum homem que tenha esse interesse é muito bom vocês não vão se arrepender certo aí como eu falei para vocês gente aqui alguns tios né estou mostrando assim mais uma vez eu quero que vocês entendam porque não tive tempo de poder puxar nada o pastor Jean estão vendo tio Abdi estão vendo aí tio Caio tio Jonathan e aqui são tios de vários lugares do Brasil gente ó o pastor Jean ele é lá do Rio Grande do Sul tio Caio de São Paulo tio Jonathan ele é fica ali Goiás Brasília né são tios espalhados por todo o Brasil tio Rava aqui na Bahia tio Williams aqui em Sergipe tem um tio tem um tio lá no Ceará tem um tio espalhado no Brasil todo gente tá bom então eu quero só falar aqui e refrisar sobre a dificuldade para encerrar tá bom para não ficar cansativo para todo mundo gente a dificuldade maior que todo mundo enfrenta é o financeiro como é que eu vou levar um culto infantil aí como é que o tio Williams homem tem que trabalhar para sustentar a família e ainda tem que ajudar no ministério infantil aí eu pensei assim gente eu sou homem eu trabalho eu faço parte do grupo dos varões grupo de homens da igreja grupo dos homens precisam da ajuda financeira aí eu tenho que tirar um pouquinho minha esposa faz parte do grupo das senhoras das irmãs precisa de mim meu filho tá no ministério infantil faz parte do grupo das crianças então só eu é três grupos que eu preciso ajudar fora quando a igreja precisa de alguma ajuda também tem que ajudar tem maridos que é grupo dos homens a mulher no grupo das senhoras os filhos tem filho no grupo das crianças tem filho no grupo dos adolescentes tem filho no grupo dos jovens ou seja é muita gente Rio Grande do Norte é isso mesmo obrigado eu tava aqui meio perdido no estado mas a senhora me ajudou muito obrigado e aí ele precisa ajudar muita gente e aí eu parei pra pensar assim o que é que nós vamos fazer o que é que eu posso fazer pra ajudar o meu irmão que é trabalhador também como as tias trabalham também pra poder ajudar no ministério infantil porque eu não quero fazer um culto comprar umas bolinhas de assopro encher e deixar ali não eu quero fazer algo é tanto gente eu quero deixar o Vinícius do Ceará gente eu quero deixar aqui claro pra vocês eu evito assopro mas por que tio é é de mim gente cada um tem o seu modo de trabalhar mas é de mim porque eu evito trabalhar de bola de assopro o primeiro muitas crianças pequenas quando acaba o culto é como se fosse uma festa pra elas elas se sentem a obrigação de pegar os balões de assopro cheios e sair estourando dentro da igreja ou na rua e eu acho que como eu falei sobre a postura né sobre termos uma postura a gente precisa dar exemplo né e aí o maior exemplo que a igreja pode dar pra uma comunidade e querer participar da sua igreja é a rua que a igreja fica limpa organizada não tem aquela correria tipo a pouco acabou o culto às vezes seu vizinho é um idoso às vezes seu vizinho não gosta da igreja como aqui no caso né infelizmente aí começam as crianças po 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 no meio da rua parece que nem acabou parece que nem saiu de um culto E ali eu tomei a estratégia de não fazer culto com bola de açúcar, aí eu preparo todos os visuais, uma temática, eu adoto um tema da Bíblia, tipo Jonas, Pedro, Tiago, João no barquinho, adota aquela pregação ali e arruma a decoração da igreja, mas evita usar bolas de açúcar. A gente costuma usar mais bolas de açúcar em que é a ocasião? E é das mães, e é dos pais, entendeu? Mas eu pelo menos evito o máximo de estar usando. E aí vem aquela questão da dificuldade, e agora, tio, você não usa bola de açúcar, aqui tudo é reciclado, gente. A maioria que eu uso aqui é papelão, papelão. Eu tenho essa Bíblia aqui, e é tanto que eu vou fazer outra, papelão. Eu acredito que a maioria das tias fazem isso, usam papelão, que é reciclado, você não tem tanto gasto, e pode ser usado novamente em outro culto, né? Ou seja, é quando chega na parte financeira, é a parte difícil, que eu penso assim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do meu bolso, vai faltar na minha casa, porque às vezes a gente tem que tirar para fazer isso, infelizmente, né? Mas aí Deus me deu sabedoria, eu usei e pedi, eu não posso ser assim não, o Senhor me deu sabedoria, o que é que eu tenho que fazer? E ali eu criei situações. Eu fui num grupo, num outro grupo, e eu vi que vários grupos criam isso, e eu adotei isso para mim também. E uma das coisas que deu muito certo aqui, gente, com as crianças, foi a campanha do pezinho. Gente, essa campanha deu tão certo aqui, que eu fiquei impressionado, todo mês, os adultos principalmente, eles amaram essa proposta. Eles trazem, e eles trazem, é que a gente parou agora, seu envelopinho, com o valor do tamanho do seu pé. Seu pé, ou seja, se a pessoa tiver calça R$ 39, ela vai trazer R$ 3,90, gente, glória a Deus, tem ajudado o Ministério Infantil. Eu tenho, assim, tirado, sim, lógico, da minha parte, que eu amo o Ministério Infantil, já não gasto tanto quando eu comecei. Porque eu tinha vergonha de chegar para um pai ou para a mãe e dizer, me ajude, me dê isso, um pacote de pipoca, me dê um pacote de bala. Eu tinha vergonha, eu preferia eu comprar do meu bolso, não era orgulho, era vergonha, ia até o pai de pedir. E aí eu falei, Deus, esse jeito, vai ficar difícil, aí Deus me dê essa sabedoria. Outra coisa também que ajudou muito, e que eu fiz na escola bíblica, e foi muito legal. Eu não costumo fazer isso com bola de açúcar, mas eu percebi que deu certo. Eu peguei a bolinha de açúcar, cada criança eu dei uma, e dentro da bolinha eu coloquei um papelzinho. E aí eu tinha um valor do bilhetinho, que é referente àquela criança, e nenhum balão só, uma pessoa, uma só ia ganhar um brinde. Aí esse brinde eu tinha lá um chocolate, aí eu coloquei dentro do papelzinho, chocolate. Aí cada criança, eu estava nesse dia, eu estava com 20 crianças. Aí os prêmios eram de um real, que a pessoa que escolheu essa criança, a criança ia estourar o balão, e ela ia ter que dar aquele valor, que a criança falia. Aí tinha o valor de um real até cinco reais. Gente, para a glória de Deus, todo mundo participou, né? O chocolate foi um dos primeiros a sair, aí todo mundo achou que ia ter mais chocolate, só que não tinha, só tinha um. E todo mundo abençoou a obra de Deus. Gente, é maravilhoso trabalhar desse jeito. A gente tem que usar das estratégias que Deus nos dá. E aí eu fui ganhando a confiança dos pais. Desse simples jeito. Essa simples forma de trabalhar. E Deus tem me levado para um regular do Senhor Jesus a vários lugares, né? Para levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho recebido vários convites para o agora, infelizmente, por causa dessa pandemia. Mas eu creio que no nome de Jesus tudo isso vai passar. E todos nós vamos poder voltar a falar de Jesus, não só nas igrejas, e sim nas ruas. Gente, é de dentro de mim. Vamos fazer mais trabalhos fora da igreja. As crianças, elas precisam ouvir de Jesus. E quando a gente sair da igreja e falar fora delas, elas vão querer vir para dentro para saber como é dentro. Porque muitas das vezes elas estão lá fora, não entra por vergonha. Mas se nós que somos igreja sairmos de dentro dela e formos lá fora, falar primeiro lá fora, do jeito que a gente fala dentro, elas vão querer conhecer como é dentro. E aí quando ela chegar dentro, Jesus vai começar a trabalhar e salvar para a glória de Jesus. Eu quero assim agradecer a Deus. Eu vou pedir depois a tia, a pregadora tia Lu, a tia Fati, que me ajudem a depois compartilhar com vocês os links. Dos tios, do meu link. Quem quiser me acompanhar depois no Instagram, no Facebook. Eu não tenho página de YouTube, canal de YouTube. Até tenho, mas eu não sei mexer. Meu filho que fez, eu não entendo direito. Eu vou atender. Parece que não é, gente. Ah, tio é novo. Mas é que o tio, é tanto acolhamento do tio que o tio acaba nem sabendo mexer. Eu quero agradecer a Deus. Agradecer a cada um que esteve com o tio Willems. Eu espero que eu tenha... ...com os homens. Para que eles tenham o desejo. E se tem esse desejo dentro de você, que deixa Deus te usar. Não guarda esse talento para dentro de você, não. Se Deus lhe deu seu talento, use ele. Deixa Deus você usar o talento que Deus lhe deu. Deus vai lhe capacitar. Começa a procurar no YouTube. Tanto que eu vou deixar aqui depois. Procura. Vocês vão ver que existem vários tios espalhados no Brasil todo. Eu pensava que eu era sozinho no começo. Mas Deus falou como Deus falou para Elias. Ainda existem sete mil. E aí eu confiei no Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta. Pode deixar aí se quiser. Digitar aí a mensagem. Depois eu respondo. Eu entro no seu Facebook. Eu vou pedir para a tia deixar o meu Instagram depois. E a gente se fala. Eu espero ter ajudado. Tia Fati. Tia Pregadora Tia Lu. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Como eu disse. Talvez eu não tenha tanta experiência. Poderia estar aqui. Sabe quem poderia estar aqui falando no meu lugar? Pastor Jean. Pastor Elias. Que é o tio Elias. Tio Abit. Tio Rafa. Tio Jonathan. Aqui é todos os meus amigos. Mas quis Deus que fosse eu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de todos vocês. E antes de encerrar. Eu quero fazer essa oração com todos vocês. Eu quero levantar as minhas mãos. Em forma de agradecimento a Deus. E fazer essa oração. Soberano Deus. E Eterno Pai. Meu Deus e meu Senhor. Quero ser grato a ti. E a todas as pessoas que aqui participaram. Junto comigo Senhor. Neste seminário. Obrigado Jesus. Por esta rica oportunidade Senhor. Nunca esperei na minha vida. Um algo deste tamanho Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu estou diante da tua presença. Para fazer somente a tua vontade Pai. Senhor abençoe a pregadora Tia Lua. Tia Fati. E a todos os tios e tias que estiveram conosco aqui. Deus. E aonde houver um homem Deus. Que tenha o desejo de trabalhar no ministério infantil. Senhor alcança ele neste momento. Para a glória do teu nome Senhor. E que muitas crianças venham ser salvas. Para a honra e para a glória do teu nome Senhor. Abençoe a casa de cada um que aqui está presente. Abençoe as suas famílias Senhor. Repreende todo o mal. Todo o espírito maligno. Venha cair por terra. Cuida de todos. No nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Gente. Muito obrigado. Viu. Do fundo do meu coração. Sou grato eternamente pela vida de todos vocês. Que ficaram comigo até o final. Tá bom. Qualquer coisa procura o tio Willian no Instagram. E a tia vai deixar aqui para vocês depois. Tá bom. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.